Patricolo E aí galera, beleza? Então olha que dia especial Mostrar um pouquinho da vida Do nosso jogador Campeão Mundial do São Paulo A Luiz de Chulapa A nossa lenda São Paulina Aqui em Tangará da Serra Então vamos mostrar a vocês Os detalhes dessa Dessa feijoada Que a Associação dos Tricolores da Serra Proporcionou a nós Junto com a R9 Escolinha de Futebol Então vai ser um vídeo especial Para vocês E especial para você que é São Paulino Tamo junto Meu nome é Matos Amigos Se você já gosta do meu conteúdo Se inscreva e compartilhe com seus amigos Tamo junto A Luiz de José da Silva Mais conhecido como A Luiz de Chulapa É um jogador de futebol Ex-jogador de futebol Nascido na cidade de Atalaia No estado de Alagoas Em 27 de junho de 1975 E ele ficou conhecido por sua habilidade em campo Seu faro de gol E também por seu estilo extrovertido Irreverente dentro e fora dos gramados Chulapa iniciou sua carreira no CRP de Alagoas Onde se destacou e chamou a atenção de clubes maiores Ele passou por vários times ao longo de sua carreira Incluindo São Paulo, Santos, Flamengo, Vasco e Goiás Seu maior sucesso foi no meu time de coração No São Paulo Onde ele conquistou títulos do campeonato brasileiro Um título da Copa Libertadores da América E também o título mundial Que aconteceu lá no Japão Contra o Liverpool Aquele jogo inesquecível Que todo São Paulino se emociona quando vê Quando ouve Mais velho da competição 38 anos Toque de bola Posição legal Mineiro bateu 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 GOOOOOOOL 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 Do São Paulo A narração daquele gol do Mineiro Que marcou a história Então é uma honra muito grande estar aqui E contar a história desse jogador Tão importante para a história do futebol brasileiro E também da história do meu São Paulo Futebol Clube Depois de se aposentar como jogador Ele se tornou um influenciador digital e personalidade da televisão brasileira Participando de programas de entretenimento e vários podcasts na internet E é claro Além de seu talento em campo O Chulapa também ficou conhecido por suas brincadeiras Com sua personalidade extravagante e reverente Ele frequentemente fazia brincadeiras com seus colegas de equipes e adversários E também era conhecido por seus gostos e festas Estamos aqui recebendo a lenda do futebol brasileiro Aloysio Chulapa Aloysio Chulapa É imenso Eu contei para ele minha história no dia No dia do jogo De futebol de 2005 São Paulo campeão mundial Eu só não vou contar a história aqui para vocês Porque o trem é doido Não, mas dá para a gente depois conversar um pouquinho sobre isso aí Dá para a gente contar essa história Dá para a gente contar entre nós O bagulho é louco O bagulho foi louco nesse dia Ah, é só memória Mas posso contar um pouquinho sim Ah, fala aí, fala aí Acordei Aham Fui na padaria Buscar um café para a gata Aham E quando eu cheguei lá Estava começando o segundo tempo Foi logo que o Gerard foi bater aquela falta Ah, aquela defesa Muito doido Aham Eu parei a televisão da panificadora Aham Eu parei, eu olhei E o Gerard preparou Só cobra quando eu autorizar Precisa Precisa Porque ele está contando a barreira Aí vem ele para a cobrança Pé direito, bateu Rogério Sene Subiu grande Defesa do Rogério Meteu pela linha de fundo É, Gerard Pegou bem na bola Ele bate muito bem na bola Onde ela ia, amigo? Que defesa do Rogério Que defesa fantástica do Rogério Sene Isso é bola de gol Cara Depois daquela defesa do Rogério Eu olhei para o chão O suor tinha caído O suor tinha caído no chão Cara Foi muito louco Era muito Era muito especial Aquele dia E eu contei para o Aloysio Essa história Contei para ele Ele deu risada para caralho Só que ela tem um Tem um detalhezinho lá Que é muito importante Só, mas essa é para ele É, não posso filmar Esse bagulho louco não Tá, mas tá no jeito Valeu ele pela participação Valeu Old Men Grande Old Men E aí, Dave Como você está, meu chão? Boa Vai Ela vem daqui a pouco Bem inimigo Tudo bem E aí 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 E aí, galerinha, tá bom? Fala, Valdirinho. Tá bom, Magda? Rapaz, vamos lá, hein? Conta a história desse rapazinho aí, né? Que bom, bom sim. Júnior, fala pra mim um pouquinho também. E convida a galera pra se associar, né? Pra ajudar a associação. Nós temos a associação da Serra desde 2015. Eu sou de vocês. Eu sou de vocês pra gente poder manter ela em pé. Manter a estrutura que nós temos hoje. Então nós temos sócios. Isso aqui é pros sócios. Não é pra ninguém, não. Não é pra mim, não é pro Wagner, não é pra ninguém. É pra vocês, pros sócios psicológicos. As psicológicas da Serra. Isso aí, cara. Tamo junto. Ó, eu quero fazer mais uma perguntinha pra vocês dois. Mas qual que é? Qual que é a sensação de vocês estarem assim? Cara, eu meio que me emocionei ali. Cheguei pra Italiano do Dononi. Eu falei, caramba. É, eu quero... A gente vai entrevistar ele. Mas eu quero ouvir de você. Qual que é a sensação de estar do lado de um cara que faz parte da história mundial do nosso São Paulo? Eu, na minha parte, eu digo assim. Eu sou são paulino, bem bonitinho, apaixonado pelo meu time. Que discute, que conversa, que debaça com as pessoas sobre futebol. E você tendo do seu lado uma pessoa que deu um passe ali. É, pro gol, tudo assim como gol do Líder. Cara, isso não tem explicação. É maravilhoso, tá? Maravilhoso. Marcos, é isso mesmo que o Marcos falou. E assim, 92, 93, a gente era criança. E não curtiu o campo, mas 2005, velho. 2005, tá ganhando a serra. A data que eu cheguei aqui, que eu piquei, meu peito, tá ganhando a serra. Foi 2005? Foi 2005. Caramba, já chegou. Já chegou campeão mundial. Cara, aquele passe que ele deu, aquele gol do Mineiro. Só lembrando, se não me engano, o Mineiro meteu 3 ou 4 gols na carreira dele. E esse gol que o Mineiro fez com o passe do Alguém, foi o mais importante da nossa vida. Da nossa vida. Que legal. É verdade. Já tô tendo uma ideia, né? Já que trouxemos a Luísa, vamos tentar trazer o Mineiro, né? Podemos tentar trazer o Mineiro. Só que o Mineiro, hoje, se não me engano, ele me deu o pastor. É, não sei se vai ser possível isso. Vai ser um sonho, né? Também, né? Mas, ó, é o seguinte. O Souza, tá na ponta agulha, tá? O Tico, Tico, aguardem. O Souza, tá na ponta agulha. É nóis. Valeu, meu querido. Um abraço, tamo junto. Colocar a esposa do Júnior também pra aparecer no nosso vídeo especial. Você também é a São Paulina, né? Não. Na vida, na vida, nada é perfeição. Nada é perfeito, né? Stories Park Team. Não, eu sou a Corintiana. Não. Mas tô aqui ajudando, ó. Não, com certeza, com certeza, né? Desde o início, eu tô lá de novo. Ah, eu vejo, vejo sempre lá. Sempre tá, gente. Mas que bom. Mas que é a Corintiana. Infelizmente, a gente não pode... A gente acaba sendo escolhido, né? Você não escolhe, acaba sendo escolhido. É verdade. Qual foi o seu nome? Carol. Carol. Satisfação, mas sei lá. Pela primeira vez, né? Já ouvi falar bastante de você, mas que bom. Vamos parecer aí, vai tá bem bacana aí, tá? Valeu, obrigado a vocês. Sim. Vamos parecer uma questão da resolvida Uma história que tem como resolver Recomando a sorte que nunca foi me direto Acho que respondi E você quiser ouvir Mas a verdadeira E tudo Entendi Vira não Vira não Que é da era do Zico Se fosse antes, talvez virava Mas da era do Zico, não vira não Olha só Esse é um evento que tá cheio de Corintianos, Flamigueses, ou seja O cara é muito querido O cara é muito querido por todos, né? Você é a lenda do nosso São Paulo E é uma honra gigante estar aqui, ó Mostrar pra galera toda O tricolor Clube bem amado As suas glórias Vem do passado É nóis, ó Três vezes E quem deu um passo É aí, ó É o cara Colô da terra Estou aqui, ó São Paulo E o doente Pessoa maravilhosa Com a senha caneta Você vai autografar Você também Porque eu vou lá no CETEC E abriu lá pra São Paulo Vem do passado Tchau, tchau. 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 R.J., até lá é a Lagoas. E fez até ponte ainda, você viu? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Valeu! 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 Temos um mineiro! O cara chegou, agora bora! Olha o cara que colocou do título! Foi eu só! Olha aqui! Não podemos esquecer tudo! Eu sou mineiro! Mineiro caçado! Eu sou mineiro! Eu sou mineiro de origem! Você tem uma dessa aqui? Eu sou mineiro! No passado, porque nós temos! Aí eles não tem e não vivem! Porque o único time que tem 3 Mundial verdadeiro é o nosso! E quem ganhou 1 aqui junto com vocês hoje? Então é assim ó! No São Paulo ele tem Mundial, é! No São Paulo ele tem Mundial! 3 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 Mundial! Eu falo pra esse jogador de rugido! Tome teu nome! Aqui vocês metem! Vocês querem tomar água, açúcar, refrigerante! Aí vocês perdem por um título pro Sul do Delvato! Tá no saco! Mas gente! São Paulo sempre vai ser São Paulo! Na vitória, na derrota ou no impacto! São Paulo é São Paulo! São Paulo tem uma história gigante! Vocês vêem ontem! A gente colocamos mais de 50 mil torcedores no Morumbi! Então não é pra qualquer um! É um amor, é um carinho que o torcedor! Teve menino que falou ali! Pô! Meu pai me falou! Que tava assistindo o Mundial aqui! Aqui nessa cidade! Maravilhosa! Aí eu falei! Ele falou assim! Uma pena filho! Que na hora do passe do Aloysio! Que tá aqui! Ele tá vindo pra cá! Faltou energia! E a gente não viu o passe dele! Aí eu falei! Ó o dele! Foi esse aqui que tá aqui! Nessa cidade maravilhosa! Cidade é a... Pangará da Serra! Obrigado pelo carinho! Vocês mandam meu coração! Aí o Mineiro! O Mineiro! O Mineiro! Quando eu dei o passe! O Mineiro foi pra seleção brasileira! Foi pra Inglaterra! Foi pra Alemanha! Ó o Mineiro se encheu de euro! De dólar! Aí quando o Mineiro me vê ele fala! Obrigado! Obrigado! Eu disse obrigado uma porra! Não dá pra mim! Não dá pra mim! Não dá pra mim! Eu disse que eles cantam! Cada música que vocês cantam! O Damal não desce mais! Não dá pra mim! Agora um cara olhou pra mim e disse! Quem é esse? Quem é esse? É o macatal do Araqueto não! Eu sou o Alunenso Churrado! Eu sou o cantor do Araqueto! Quem é esse? Tem cara! Show de bola! Sensacional! Cadê os gente que me trouxe pra cá ontem? Vem cá! Cadê o motorista? Cadê os três? Fazer jogo de bola! Aí! Aí! Cadê o motorista? Foi refeio! Vamos contar a história ontem do Poço! Paramos no posto pra abastecer Carro de som lotado Carro brigado Você é São Paulino? É Aí paramos no posto pra abastecer Aí eu fiquei ali dentro do carro quietinho Esse aqui desceu do carro Aí o cara que foi abastecer Aí ele disse Qual o time que você torce? Aí ele disse Porra, São Paulino doente Aí ele disse O cara que tava abastecer Como é o nome mesmo que ia abastecer É isso mesmo Aí ele disse E quem deu o passe do Mundial de 2005 O mineiro fazer o bom O cara O Aluísio Chilapa Ele disse Vai lá dentro do carro que ele tá lá O cara não entrevistou Quando ele abriu a porta Aí o cara Porra, quer que pariu É ele Nós tiramos a foto Mas porra, alegria São Paulo é gigante Eu quero ver todo o São Paulino Cantar assim Eu sou paulista Amado no Rio de Janeiro Doa sorte do West End É doente Doa sorte do West End Em doente É doente Forte e colô Tudo e bem amado As tuas horas Vem com o passado Mas ficou Cume bem amado As tuas glórias Vem com o passado Obrigado E o Palmeiras não tem um dia Só tem capinha não tem um dia Só tem capinha não tem um dia E o Palmeiras não tem um dia Só tem capinha não tem um dia É isso aí pessoal Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Foi bacana Muito interessante Se você gosta do meu conteúdo Considere lá Se inscrever, compartilhar Isso ajuda muito o meu canal a crescer Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo Fiquei com Deus Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho